E aí galera beleza? Quem está falando é o Panda Sejam bem-vindos a mais um vídeo Manos, eu estou aqui no Tai Chi Já que vocês pediram mais dicas E vou passar aqui para vocês Bem, eu saí aqui do Discord Eu estava zoando com a galera A gente está aqui na aliança do Panda Estamos matando geral, estamos nos divertindo aqui Está muito divertido aqui A gente está atacando todo mundo Todo mundo passa, a gente já ataca Estamos fazendo uma Rokan aqui Está aqui o Likan Quem? O Priscilat, o Baraka O Darkness, mas quem? O Dark mano Salve aí para geral mano Estou fazendo essa zoeira aqui no Tai Chi Enquanto o Diano troca Então galera, vocês me pediram Dicas aí, sei lá Passaram de... Eu já fiz dicas de Ulp Para você upar No outro vídeo passado Na Beta Aqui continua o mesmo sistema Não mudou nada A única coisa que mudou É que agora você demora mais Para você upar Vamos lá Galera, uma coisa que assim Uma dica para vocês É sempre ir Dungeon com... Em Team Tipo, vai em Dungeon já Com o time fechado Normalmente vai com um Berserker Uma Ace Mage Uma Scout Se vir item para um O outro não roubar Tá bom? Faz isso Que vocês vão ficar forte Rápido mano Ou se tipo, vir item aleatório Vai dividindo Divide assim Ah, eu fico com um O outro fica com o outro E assim vai Deixa eu ver aqui No equipamento galera Sempre bom vocês fortificar O... Refor... Reforjar o item Tá? Porque... Mesmo que você troque Ele continua Tá? Na questão aqui também Nessa questão aqui dos... Quem já pegou nível 60 Não sei Do diamante Na hora que você troca de item Ele sai Tipo, ele volta pra sua mochila Então... Vocês podem ficar tranquilo Que o item vai ficar na sua mochila Você não vai perder o item Uma coisa aqui também galera E forjar mano Você pode forjar a vontade ó Eu botei aqui pro 10 Se eu trocar de item vai continuar galera Não... Não... Tipo, você não perde Você não gasta à toa É sempre bom você estar forjando Sempre que possível né Todos os itens Ata mais os itens que te dá dano Ou crítico Ou recuperar HP Beleza? A montaria também é boa tá galera Recomendo que vocês peguem o máximo de montaria Que vocês puderem no mapa Deixem pra upar montaria Uma coisa pra vocês Deixem pra upar montaria Quando ela é lendária Aquela laranja Se você conseguir a montaria Montaria laranja mano Upa ela Porque vai ficar muito forte Vocês podem ver aqui Eu consegui Esse mostro aqui na DG Eu só consigo Por enquanto Eu só tenho ele com grow Que é com mais vida O dragão Que eu peguei O unicórnio que eu consegui Foi o mais raro possível Que eu consegui por enquanto Tem o tigre Que eu consegui também Toda montaria De dar força Então Procurei montaria Uma coisa aqui também galera Upar esse aqui ó O livrinho Se vocês conseguirem esse livro Vem e upa mano Que vai aumentar a sua chance De você conseguir Mais rápido A montaria Beleza? Bem Eu vou ler os comentários De vocês E vou fazer o vídeo Para dar dica para vocês Eu já estou nível 61 Estou só esperando Trocar o dia Para me upar mais ainda No nível 90 Eita No nível 90 Vou estar podendo ser professor Aí O senhor aí De alguém Quem quiser Fale aí nos comentários Se tiver nível baixo Se precisar de ajuda Eu vou ajudar aí Só no nível 90 Que eu vou poder ajudar Assim Em questão dentro do jogo Eu posso até ajudar aí Tentando Vocês me chamarem Para tentar um Pegar O dragão Ou qualquer bicho Eu posso tentar ajudar Não garanto 100% que vocês vão conseguir Por causa que é muita gente Mas pelo menos Eu posso tentar ajudar vocês aí Caso que consigam pegar É isso aí Meu nome no jogo é Hotbacker Se me encontrar mano Pode pedir um salve aí Que eu posso Eu vou mandar um salve para vocês No próximo vídeo Bem Vou ficar com o vídeo por aqui Ah uma coisa também galera Vocês vem aqui no Facebook Ó Convida 5 amigos aí Cada um de uma vez Você vai ganhar um livro Aqui também ó Pegou o nível Compartilha Não precisa nem Tipo Vai lá Bota privado Só para você Já vai valer Você vai pegar aqui ó Muita coisa mano E dá like aqui também ó Você vai pegar também É bom O shopping galera Shopping Uma coisa aqui Diamante roxo Recomendo vocês juntar Por enquanto Só fica juntando 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 Deixa para gastar no nível 80 Que eu vou ver ali com Quando eu chegar nível 80 Eu ver com o que Com o que gastar Aí eu faço um vídeo para vocês Explicando tal Ensinando Como gastar O diamante certo Vocês podem vir aqui Em Boulder diamante E comprar esse aqui ó Dobro XP Que aí vocês Não tem mais nada para fazer Compre o dobro XP Deixa lá Matando mob Você vai upar rapidinho galera Uma coisa aqui também Essa roleta aqui galera Não gasta não mano Não gasta não Porque Vem aqui Você Por dia você ganha duas vezes Você pode rodar duas vezes Tranquilo Não gasta Se não Não vale a pena Você gastar aqui Beleza Vou ficar com o vídeo por aqui Tá aí o pessoal Estão doidão hein Matando a galera do Pan Estão ficando doido Ali no Novo chat mundial Falou Até o próximo vídeo